Julieta, Julieta, eu não sou o seu Romeu, mas tome aqui o meu. Eu, Julieta, 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 tão grande quanto o teu coração, só o tamanho do teu coração. DJ Cristiano Alves, tocando só as melhores. Joga o toba nos maloca. Joga, 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 joga o toba nos maloca. Joga, joga, joga o toba nos maloca. É tipo acender, é no sapato de cristão, encaixa, encaixa, encaixa a toba no pau. Encaixa, encaixa, encaixa a bunda no pau. É tipo acender.